Essa fala sobre a maltodextrina, que na verdade é uma maltose. O consumo de maltose é importante para reduzir a sensação de fadiga durante o treino. É muito comum, aquele pessoal que vai muito em academia, chega a um ponto em que vai dando sensação de fadiga, de cansaço. Aí você é um combustível, porque é um açúcar. Uma vez que preserva os estoques naturais de glicose nos músculos. Então, quer dizer, você não vai gastar tanta glicose no músculo, mas isso seria um combustível extra que está entrando no teu organismo. Um dos suplementos mais utilizados por atletas em academias é a maltodextrina. A ingestão dela está relacionada à manutenção dos estoques de glicose no músculo. Como eu disse, o cara vai tomar essa maltodextrina e vai deixar um pouco de glicose no músculo, não vai acabar tudo. A ingestão está relacionada à manutenção de estoques de glicose no músculo. Consequentemente, a ingestão delas está intimamente ligada ao funcionamento dessas estruturas. A maltodextrina aumenta a disponibilidade de substância Q. Veja lá, é deslocada a fermentação que ocorre nas mitocôndrias quando há grande disponibilidade de oxigênio? Não, não é isso que ocorre. Então, no caso, a fermentação seria você pegar a glicose sem oxigênio, sem nada. Se você colocar oxigênio aqui, já vira respiração aeróbica. Aí precisa da mitocôndria. Mas só a fermentação, não. Então, essa glicose vai te produzir CO2 mais o ácido lático ou álcool. Então, seria a fermentação lática ou alcoólica. E CO2. Por isso que quando você faz muito exercício, o que acontece? Você está fazendo, pegando glicose, colocando oxigênio, aí você produz lá na mitocôndria, no total você vai produzir os seus 38 ATPs. Mas quando vai acabando o oxigênio do músculo, ele passa a trabalhar de forma anaeróbica. E aí, ao invés dos 38 ATPs, ele só produz dois e deixa lá ácido lático. E é esse ácido lático que dói o músculo. Por isso que você fica com dor no músculo. Porque você já, né, já consumiu aquela quantidade de oxigênio que você tinha lá. Então, nesse caso, é deslocada a fermentação que ocorre nas mitocôndrias. Não, a mitocôndria não faz fermentação. Fermentação é totalmente sem oxigênio. É fora da mitocôndria, tá? É o principal combustível celular, pois é degradada na respiração aeróbica. O único processo de obtenção de ATP. Não, nós vimos que quando acaba o oxigênio, nós vamos produzir, ao invés dos 38, dois ATPs e ácido lático. Então, não é a única forma. É quebrada no interior das mitocôndrias nas etapas em sequência. Glicólise, ciclo de cremes e cadeia respiratória. Quer dizer, quando falta o oxigênio, não haverá a parte mitocondrial, como eu disse. Então, só ocorre o quê? Porque, na verdade, quando a respiração tem oxigênio, for aeróbia, tem a parte de glicólise, que é fora da mitocôndria. E ciclo de cremes e cadeia respiratória, que ocorre dentro da mitocôndria. Então, é quebrada na glicólise, que ocorre no citoplasma. Não tem nada, né? E, em seguida, nas mitocôndrias. Onde ocorre o ciclo de cremes, a cadeia respiratória, essa última sendo a etapa em que há maior obtenção de ATP. Sim. Então, primeiramente, o açúcar, ele é quebrado fora da mitocôndria, na glicólise, onde não se usa oxigênio. Depois, se não tem oxigênio, fica só essa fermentação. Mas, se tem oxigênio, aí nós temos o ciclo de cremes e a cadeia respiratória. Certo? Então, é quebrada na glicólise. A glicólise é que quebra o açúcar. Lise é quebra. Quebra do açúcar, da glicose, no caso. É quebrada. Daí, você tem a primeira parte fora da mitocôndria e as duas últimas partes dentro da mitocôndria. Por isso que é a letra D de dado. A letra C não pode ser por quê? Quebrada no interior das mitocôndrias. Não. A quebra do açúcar é fora da mitocôndria. É uma glicose quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Ok? Então, seria a letra D de dado. E, justamente, completando o que eu falei para vocês, tem essa outra questão. Na busca por micro-organismos mais eficientes para a produção do etanol, álcool, dois grupos de pesquisadores brasileiros desenvolveram por métodos distintos Duas novas cepas. Cepas são populações de leveduras. Leveduras são fungos, né? Da espécie Saccharomyces cerevisi. Esses fungos Saccharomyces cerevisi, obviamente, que se colocam lá na cerveja para a obtenção do álcool. Ou seja, se você puser essa levedura em qualquer substância que tenha glicose, o final vai dar álcool. Certo? São capazes de produzir maiores quantidades da substância. Em 2009, publicou-se uma notícia relacionada à obtenção de cepas de leveduras mais eficazes para a obtenção do álcool. um dos produtos obtidos por meio da fermentação realizada por esses fungos, essas leveduras. Porém, esse processo também pode ser utilizado na fabricação de massas. Então, aquele fermento que você usa na fabricação do pão, você mistura ele na farinha, no caso, a farinha é amido, é glicose, você põe essa levedura lá, deixa ali ele tampadinho, ele começa a fermentar, ele começa a usar o açúcar sem o oxigênio, ele vai produzir o CO2 e álcool. Ele fica quente e é ele que faz a massa subir, a massa cresce, o pão fica fofinho e tal por causa do CO2. É o CO2 que faz isso. Tanto que tem gente que pega então, quando põe aquela massa para descansar com a levedura, deixa uma bolinha na água, porque aí na água acontece a mesma fermentação. E aquela bolinha na água soltando o CO2 ela sobe, quando a bolinha subiu é porque a massa já está boa. Então, ela já está bem aerada, aí você pode colocar no forno. Obviamente, o álcool evapora e fica o pão belezinha. Então, por esse processo também pode ser utilizado na fabricação de massas de pães, por quê? O etanol provoca diretamente aumento da massa? Não, quem aumenta a massa é o CO2. O gás oxigênio, não, não tem liberação de oxigênio, não é? O gás carbônico liberado provoca o crescimento da massa e as altas temperaturas do forno evaporam álcool. Aí fica só ali o pão. Perfeito? É isso. Letra C. Agora, uma questão importante aqui. Falando das serpentes que habitam regiões de seca, podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Então, na verdade, a serpente é um réptil. Quando nós falamos em vertebrados, basicamente são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Sendo que peixes, anfíbios, répteis, esses três, nós consideramos como répteis, como vertebrados inferiores, porque eles não produzem calor. Eles são aqueles chamados de ectotérmicos. Eles têm o sangue frio. Ecto é fora. Eles não produzem calor. O calor deles vem de fora. Se lá fora está frio, ele está frio. Se lá fora está quente, ele está quente. Já os vertebrados superiores, não. Os vertebrados superiores são aves e mamíferos. Eles, né, nós produzimos calor. Claro que para a produção de calor, nós vamos consumir de 60, 70% mais de energia. Só para produzir calor. A gente vai gastar mais 60, 70% de energia, de alimento. Só para produzir calor. Então, aquela história. Quem precisa de mais alimento? Ave e mamífero ou um réptil, por exemplo? Ave e mamífero precisam mais, porque eles precisam se aquecer. o réptil não. O réptil pega calor de fora. Claro que isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Um animal como ave e mamífero, se a temperatura é constante, eles podem se espalhar pela terra todinha. Então, você tem aves e mamíferos, você tem no deserto, você tem no Ártico, na Antártica, você tem em todos os lugares. porque a temperatura basicamente é a mesma do corpo. Já, um réptil que pega a temperatura do ambiente, se uma cobra dessa estiver em um ambiente muito frio, ela fica muito fria e morre. Então, eles também não têm, um animal que é ectotérmico, não tem uma ampla distribuição na terra. É restrita. mas qual é a vantagem deles? Eles precisam de menos alimento, eles precisam de menos energia. Então, por isso que uma cobra, certo? Você vê, às vezes, a gente vê muito no Pantanal, uma sucuri, ela come lá uma capivara e engole inteira, o réptil, aqui no caso as cobras, engolem o alimento inteiro. Engolem a capivara inteira e passam dois, três meses sem se alimentar. Por quê? Porque o consumo energético deles é baixo. A sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes. Como eles comem menos, eles aproveitam mais esses nutrientes. Então, eles ficam aproveitando ali dois, três meses. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas como o aumento das velozidades intestinais. Claro, tem que ter bastante para absorver mais. E muita irrigação sanguínea ali volta, justamente, tem bastante microvelozidades para absorver bastante e já tem bastante sangue ali para pegar tudo isso. a função do aumento das velozidades intestinais para essas serpentes é maximizar o quê? O comprimento do trato intestinal? Não, o comprimento ali fica igual. Para caber mais alimento? Não. Para aumentar, maximizar a área, a superfície fica maior com aquelas microvelozidades, a área de contato do conteúdo intestinal para absorção de nutrientes. Então, óbvio que se o intestino fosse reto, não teria tanta absorção quanto ele tendo essas velozidades. Se você pegar aqui a superfície, se você esticar a superfície aqui é bem maior. Então, as microvelozidades aumentam a superfície de absorção. Seria exatamente isso, a letra B de bola. Nada a ver com liberação de calor, secreção de enzimas, aumentar a secreção, processo de injeção para diminuir o tempo, não, é para aumentar a superfície de absorção, ok? Seria isso. Aqui, nós temos a membrana plasmática e a membrana plasmática que é, esse é o modelo, bonito, tal, dessa membrana plasmática, onde ela tem esse número 2 aqui, é uma dupla camada de fosfolípides. Aqui, no número 1, aqui, já são carboidratos, são açúcares. E o 2, que é o que forma o poro, que isso aqui é flutuante, isso aqui fica mudando, isso aqui não é estático, ele muda. e aqui são as proteínas que servem de poros, né? Então, diferentes grupos de pesquisa têm como foco compreender a interação entre a célula e o meio ambiente em que se encontra. para isso, busca-se identificar a interação das estruturas 1, 2 e 3 com diferentes moléculas e a influência na atividade celular. Nesse caso, as estruturas indicadas por 1, 2 e 3 são, bom, como eu disse, 1 é carboidrato, 2 é fosfolipídio e 3 é proteína. É a configuração básica da membrana plasmática. Então, ficaria exatamente a letra C, né? 1 é carboidrato, o 2 é fosfolipídio e o 3 é proteína. Ok? Tudo bem com vocês? Estão me acompanhando direitinho? Beleza? Mais um. A gomezina tem ação mais rápida que os antibióticos convencionais, porque atua direitinho para nada. Os experimentos indicam que os peptídeos antimicrobianos, peptídeos são proteínas antimicrobianos que combatem essas proteínas. Essa gomezina, que seria um peptídeo, fazem buracos na membrana da bactéria e assim a levam à morte. Porque, normalmente, o que que os antibióticos, tem falado, principalmente agora, em vírus, medicamento que mata vírus, tal. Veja, normalmente, você sabe, o vírus, depois a gente fala do vírus, o vírus, ele não tem célula, ele tem uma cápsula e um material genético dentro, que pode ser DNA ou RNA. E, muito raramente, as duas. Mas, geralmente, é uma coisa ou outra. Mas, ele não tem metabolismo, ele usa o metabolismo da célula. Então, não adianta você tomar o antibiótico, que o antibiótico, ele mata bactérias que têm metabolismo. Ele interfere no metabolismo da bactéria e mata a bactéria. Então, o antibiótico é feito para matar a bactéria. Ok? Para vírus, não existe o medicamento que vá lá e mate o vírus. O que tem é que se fala agora aqueles derivados, né, da quenina, a hidroxicloroquina, enfim, que é utilizada para combater malária. Só que a malária não é causada por vírus, e sim por protozoário. Mas, no caso, essa cloroquina, ela apenas impede um pouco a reprodução do vírus. Mas, ela não destrói. Tá? O antibiótico é feito para matar a bactéria. E, só que, normalmente, o que ele faz? O antibiótico. Ele inibe algum processo da bactéria, porque a bactéria tem célula. A célula é eucariótica, mas tem. Então, ele inibe a síntese de alguma substância na bactéria e mata. Só que essa gormezina não faz isso, não interfere no metabolismo. Ela vai lá e fura a membrana plasmática. essa ação está relacionada ao quê? Aumento da saturação dos peptidoglicanos presentes nesse revestimento celular? Não. A redução da produção de moléculas necessárias à composição da bicamada fosfolipídica. Saturação dos sítios, quer dizer, dos locais ativos das proteínas integrais da membrana plasmática que realizam transporte por difusão facilitada. Nada de transporte. Inibe a permeabilidade seletiva da membrana plasmática de micro-organismos. Não. Aumento da permeabilidade da membrana plasmática em virtude da formação de buracos. Então, justamente é isso. Ele forma buracos, deixa permeável e destrói a bactéria. É isso que ele faz. Resposta aí. Questão próxima. Isso aqui é de fato um procedimento de engenharia genética. Sobram os machos. os músculos que dão sustentação à capacidade de voar são mais fortes nas fêmeas. Não se sabe exatamente por quê, mas supõe-se que isso se deva ao fato de serem os mosquitos do sexo feminino que sugam sangue de outros animais e dos humanos. Então, quando você tem uma doença transmitida por um mosquito qualquer, pode ser dengue, zika, chikungunya, que são viroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que é urbano, vive nas cidades. A malária, que é transmitida pelo mosquito prego, que é o anófeles, que dá a igé de floresta. Esses mosquitos que transmitem doenças, quem transmitem são apenas as fêmeas, por quê? São as fêmeas hematófagas, são elas que sugam sangue das pessoas. O macho suga só a seiva de planta. Então, a planta está parada ali, ele vai lá, suga a seiva da planta, a seiva elaborada e pronto. Quem tem que correr atrás dos humanos ou de outros animais para sugar sangue são as fêmeas. Então, elas têm que ser mais ágeis. A musculatura delas, então, é melhor. Inclusive, o homem, e carregam os ovos. Elas levam mais peso, por isso, elas precisam de mais força nas asas. Em nível genético, essa diferença se explica porque os músculos que impulsionam o ovô das fêmeas dependem de uma proteína chamada actina-4. Ela é codificada por um gene bem mais ativo nelas do que nos machos. Ou seja, então, claro que a fêmea produz mais actina-4 do que o macho. Sabendo disso, cientistas projetaram um gene que produz uma substância que mata a actina-4, que é tóxica para ela. Porque quando a gente fala nessas doenças, malária, dengue, zika, chikungunya, tal, que são transmitidas por mosquitos, se você puser algumas medidas profiláticas, você fala, ah, vamos matar os mosquitos adultos. Mas é difícil, você vê como é difícil. O pessoal sai com caminhões soltando aquele fumacê nas cidades, mas não adianta nada isso. Na Amazônia, você quer matar o mosquito prego, você solta fumacê, você solta incendicida numa floresta amazônica, não vai fazer nada. então, a saída é por aqui, é através de medidas de engenharia genética, você sabe que determinado gene ativa essa actina-4, então vamos destruir aquele gene. Sabendo disso, cientistas projetaram um gene que produz uma substância toxina para a actina-4. Cientistas brasileiros têm somado esforços em busca do desenvolvimento de diferentes estratégias então para combater os vírus que causam a dengue, zika, chikungunya e tal. Parte da estratégia descrita baseia-se em quem? Aumentar a concentração da actina-4, não, pelo contrário, você tem que diminuir ela. Prejudicar a manutenção dos microfilamentos do citoesqueleto, que são aqueles microtúbulos. impedindo a correta contração muscular. Sim, você vai ter que prejudicar esses microfilamentos dos músculos ali, impedindo a correta contração. É isso. Impedir o transporte da actina-4 prejudicando a obtenção de ATP, não. Nocautear por meio da engenharia genética o gene que determina a produção da proteína prejudicando o funcionamento das células musculares. Você não vai nocautear pela engenharia genética o gene que determina essa proteína. E, sim, você vai tentar diminuir o funcionamento dele para diminuir a produção da actina-4 e impedir o transporte de actina-4 para o interior das células. Nada disso. Você vai prejudicar aqueles microfilamentos do citoesqueleto que impede a correta contração muscular. letra B de bola. Bem, aqui você tem de uma forma bem bonita, tridimensional, de uma célula eucariótica. Célula eucariótica porque tem núcleo com membrana nuclear. Tem carioteca e tal. É uma célula animal onde o número 1 é o retículo endoplasmático rugoso. O 2 é o lixo. 3 são aqueles microtúbulos, aqueles microfilamentos, os centríolos. 4 é o complexo golgense. 5 é a mitocôndria que dá energia para a célula. Então, aqui fala em para o estudo detalhado das principais células que compõem uma glândula endócrina, glândula endócrina produz hormônios. Elas recebem preparação especial com corantes específicos. Em seguida, são visualizadas em microscópio. Nessas células há duas organelas muito desenvolvidas que estão identificadas aqui. bem, uma enzima, o hormônio vai ser uma enzima. Enzima é uma proteína, é fabricada no retículo rugoso, a proteína. E depois é mandada para o complexo de Golgi para se tornar um hormônio. então, seria, primeiro vai no retículo endoplasmático rugoso, que é um. Depois vai no quatro, que é o complexo Golgi que é a proteína respectivamente responsáveis pela produção, a produção é no retículo rugoso, que é a proteína, e aí a secreção de hormônio de crescimento, GH, grow, hormônio, eu sei, hoje é o hormônio de crescimento. Aí, o hormônio vai ser formado no complexo de Golgi. mas aí a substância primitiva está ali no retículo rugoso. Seria a letra C mesmo, né, a letra C. Outra questão que se fala muito é aquela controvérsia de massa magra e massa gorda. Esses médicos fisiologistas explicam como que os músculos interferem no peso. Então, vejam, essas duas pessoas têm 80 quilos. Mas você percebe claramente que qual está em forma é a da esquerda, a da direita, né, tem essa panzinha aqui. Então, duas pessoas podem ter o mesmo peso, mas quem tem mais músculos é mais saudável. por isso que essa pessoa está gordinha. Se ela começar a se exercitar bastante, ter uma alimentação saudável, adequada, ela elimina os lipídios. Aqui, ó. E com exercício ela ganha massa muscular. Quer dizer, ela perde lipídio, mas ganha músculo. Continua com os mesmos 80, mas aí ela é mais saudável. ali número 2, ao exercitar os músculos a pessoa pode perder medidas, mas continua com o mesmo peso. Ou seja, veja, ela ficou mais magrinha, só que ela continua com o mesmo peso. Por quê? Porque o músculo ele pesa mais do que o lipídio. Eles ocupam menos espaço no corpo do que a gordura. o ideal é que de 80 a 82% da massa corporal seja de músculos, né? E 20 de gordura, de 18 a 20 de gordura. Ao comparar duas pessoas com a mesma massa, mas porcentagem de gordura e músculos diferentes, espera-se de uma maneira geral. Maior consumo de compostos energéticos naquela que apresenta a maior porcentagem de músculos. Porque são fontes de energia para o funcionamento deles. Então, quem que consome mais energia? O músculo ou o tecido adiposo? O tecido adiposo não consome nada. Você guardou ali o que sobrou de glicose, né? Você transformou primeiro em glicogênio no fígado, depois em lipídio. Quem consome energia de fato é o músculo. Então, seria isso. Letra A. a correta. Bem, aqui nós temos um gráfico que mostra a fotossíntese, a curva verde que são os carotenoides, que são aqueles pigmentos lá da cenoura, tal, mamão, enfim. e essa tabela já começa a mostrar as radiações de interesse biológico. Então, veja, ultravioleta, né, que a gente não vê, é de 100 a 400 nanômetros. e tem o ultravioleta, a luz, a luz, a luz, a luz, sendo que o A é mais tranquilo, o B e o C são os mais nocivos, que vão até 400. E a luz visível vai de 400 a 740. a fotossíntese, a fotossíntese se dá bem aqui nessa violeta, azul e o vermelho. então você pode ver aqui, no 420, 400 e, né, e 10, ó, você tem maior taxa de absorvância, ou de absorver luz, e tem mais fotossíntese. Os carotenoides, eles mais, é que protegem ali, a planta da oxidação. Então, essa absorvância, ou absorvância, é a capacidade dos materiais, em absorver radiações, em frequência específica. Um pesquisador, para estudar as taxas de fotossíntese, de uma espécie da Mata Atlântica, ou seja, muito sol, muita fotossíntese, submeteu três plantas, com a mesma área verde, diferentes condições. Um, só violeta. Dois, amarela. Três, laranja. Como eu disse a vocês, as melhores, né, radiações aí, são, o violeta e o vermelho. Sabendo-se que essa espécie, apresenta os pigmentos, em questão. Nessa situação, espera-se, que as três, tenha a mesma taxa de fotossíntese? Não. A um, a planta um, realiza maior taxa de fotossíntese, entre as três. Sim. Porque a um, né, aqui, a um, violeta. A violeta, vai até os 400 aqui e tal. Certo? A violeta de 400 a 425. E é justamente o que pegou aqui, 420, 425. assim. Então, essa questão, do Enem, é você interpretar gráfico. Isso também cai com frequência. Como eu disse, quando é gráfico, ele vai te mostrar a resposta. Quando for um texto, também ele vai te mostrar a resposta. aqui. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. A varíola, são bolhas no corpo inteiro. E hoje, se a gente fala, o coronavírus tem 4%, 3% de mortalidade, a varíola matava 30%, 40%. Em 1796, esse médico, Jenner, Edward Jenner, ele inoculou no menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina. Então, a varíola vem lá do boi. Ele pegou o pus que tinha ali naquelas erupções, ali tinha o pus, já tinha a bactéria morta, no caso, o vírus, o vírus morto, inativo já, inoculou ali. E o garoto contraiu uma infecção levinha e 10 dias depois estava recuperado. meses depois, o mesmo médico inoculou no mesmo menino, o pus de novo humano agora, humano, que causava muitas mortes. O menino não ficou doente. Foi aí que começou a vacina. Aqui começou a vacina, tanto que isso veio da vaca, do boi. Vacina, veio da vaca. Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Então, hoje, você tem a vacina para vírus, para bactérias, para alguns protozoários. Agora, está sendo feita também na Fiocruz, uma vacina para verminose. Qual a contribuição dele? Prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo. Isso aí. Resposta. Essa foi a origem da vacina e daí o nome de vacina. E essa questão, você sabe que o aumento da concentração de gases como CO2, metano e nitritos, nitratos, é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Ou seja, eles criam na atmosfera uma capa que não deixa subir o ar quente e ele fica concentrado nas cidades, nos centros urbanos. E a agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo. se você corta uma floresta para plantar sei lá, soja, milho, cana, você deixa de pegar esses gases da atmosfera. Então aumenta esses gases, você aumenta o efeito estufa. Mas se você colocar bastante leguminosas que pegam diretamente o nitrogênio ou árvores, florestas que pegam o CO2, aí você faz o, nome não muito legal, mas é o sequestro, você pega esses gases do efeito estufa, deixa ali na terra. De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Evitando a rotação de culturas? Não. Rotação de culturas é você, ora tem leguminosa, ora tem outra planta para fazer um rodízio dessas plantas e extrair o máximo delas. Liberando o CO2, se você liberar o CO2 do solo, você vai aumentar o efeito estufa. Você vai aumentar a quantidade de matéria orgânica onde? No solo. Você vai pegar CO2, você vai pegar amônia, você vai pegar os nitratos, vai pôr, no caso, aqui, você vai pôr na planta, na forma de amido, enfim, aqui na forma de nitrogênio, de proteína, você deixa no solo. Então, aí você aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo, tira da atmosfera e põe no solo. Então, tanto que hoje você vê que as práticas agrícolas, que também têm grande influência nisso. Claro, tem o cara andando de carro na cidade, enfim, poluindo e trazendo os gases no efeito estufa, mas a agricultura tem muito nisso para contribuir, de tirar da atmosfera esses gases e colocar com matéria orgânica no solo. Ok? Muito bem. Então, esses assuntos são muito importantes, é apenas o começo para vocês aí que estão na primeira série do ensino médio, mas já deu para vocês perceberem que sempre são temas voltados para a nossa realidade, enfim, são coisas que acontecem no dia a dia. espero que vocês tenham aproveitado e outras vezes a gente vai se ver ainda. Então, um grande abraço a todos. Fica aqui. Eu estou sempre à disposição de vocês, vocês podem tentar entrar em contato comigo através da editora, enfim, um abraço para todo mundo, se cuidem ainda, o vírus está por aí, mas vai dar tudo certo, enfim, um abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri